Então é só você fazer esse exame que eu não pergunto mais nada Não, é impossível ela aceitar Tá bom Olha, eu tô me sentindo muito... Eu quero voltar pra casa sozinha Eu não quero e eu não preciso da sua preocupação agora Nossa, isso legendado deve ser muito melhor, tá? Só quero deixar isso bem claro Tô viajando o mundo em busca de amor O amor não me achou Profundo Uma das piores coisas que poderia ter acontecido, aconteceu O Ted morreu Não fala isso Meu Deus, em meu amor Essa é a roupinha de tubarão que ele tinha Ele era tão fofo Quando o Ted morreu, a mulher que eu vou encontrar deixou um bilhete Dizendo que eu fui um pai incrível pro Ted Logo depois nós estávamos jantando, conversamos a noite inteira E ela disse, eu sou assim Não acredito que é a Liz, velho Não acredito que é a Liz É muito importante que as mulheres fiquem bonitas pra mim Cadê a mãe? Não, 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 não A gente vai te tutar nesse episódio O momento apropriado pra ficar sexy Então agora é o momento apropriado O cara simplesmente quer desistir do programa Eu não quero ter mais nada a ver com ele Ela vai embora, mano Essa é a foto do perfil? Eu disse que tinha 40 Eu disse que tinha 50 Nós dois estávamos mentindo porque ele tem 30 e eu 52 Adorei o senso de humor dela Maravilhosa Não namorei ninguém esse tempo todo Como é que vai estar? Tranquilo ao cabo? O Michael é muito sexy Verdade Quando eu vi o Michael não consegui me conter Eu tive que correr pra ele Porque esse é o meu namorado me engenhando sexo Cabeça de chaleira Eu acho que eu vou querer que você arranque o meu dengue É, chat Chegamos no fundo do poço Lembra que no último episódio de Muciranas eu falei Que eu tava com saudade de um Mucirana de verdade Aquele Mucirana Aquele Mucirana Eu ainda falei assim Eu falei aquele Mucirana Karen Hur e o marido já fizeram diversos procedimentos médicos em casa Mas agora, pela primeira vez, vão tentar extrair um dente Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu O que você acha? Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu Mais um mesmo, patrocínio Isso Acho que foi A dor dura muito pouco tempo Mas economizar aquele dinheiro Dura bem mais O Jorava queria... Ah, meu Deus do céu, meu Deus do céu Ele vai botar um... Ele vai botar uma cartinha dentro do... Como é que é o nome daquela merda ali? Garrafa As pessoas do sul da Califórnia vão muito à praia E o mais importante é que tomam vinho E às vezes jogam as garrafas ainda com um pouquinho de vinho Não... Gambit daqui a alguns anos vai estar igual a esse véio Bem provável Vamos ver Excelente É isso Que nojo Tá cheio de lagostas Olha só Isso aqui é uma mina de ouro Quando eu peguei esses cascos Eu vi todo tipo de carne Eu achei também lagostas Que não Olha isso Assim Não, cara Não, não, não Não, não, não Não, pelo amor de Deus Quem deixa isso na mesa? Cara, não Não bota na boca, por favor Por favor, senhor Por favor, meu Deus Não come Deve estar mesmo Ah, deve estar um sabor assim gostoso Aquele suquinho Pode reparar que as cerejas Elas não tem cabo Eu arranco todos antes de pesar Pra não precisar pagar por eles É stonks Porque querendo ou não Eu acho que pesa um pouco Não pesa não Ele não tem razão não Ou eu tô sonhando muquirana também O que eu faço é pegar ketchup e mostarda Nas lanchonetes E encher os frascos que eu tenho em casa Ai Ai Quem já deve ter uns 5 ou 6 anos O pote tem 5 anos Não, não é possível, velho Não é possível Meu marido tenta me impedir de gastar É muito desagradável Eu congelei o cartão de crédito Esse é bom Não, mas faz só esconder Qual é a pira de congelar o cartão? Quem não esconde? Ele não pede pra alguém esconder Sem ele saber Sempre coloco uma pedra grande Ou então um tijolo na caixa de descarga A usar menos água Esse homem é um gênio Tenho um estoque de fio dental pro resto Quando vou ao dentista Peço amostras grátis Uso uma ou duas vezes Oi, tudo bem? Oi Eu queria provar alguns sabores Pra ver de qual eu gosto Temos de chocolate Pô, a prova deles é grande, hein Aqui não é assim Aqui onde vocês moram é assim Aqui onde eu moro Você pede uma provinha É tipo, é literalmente só um O tamanho do potinho pra provar, mano Nossa, velho É uma decisão difícil Quer provar? Ele vai provar todos os sabores E vai meter o pé Quer provar mais? Quero A senhora tá com ele? Estou Maravilha Muito obrigado, hein O que você tá fazendo? Ele me deu Vou comer em casa Que filho da... Sou cheio agora, obrigado Ele não pagou nada Você provou 14 sabores Nunca achei que fosse me apaixonar de novo Mas aí eu conheci o Asma Olha O cara Pega essa vibe drink Eu e o Asma mantemos contato há dois anos Ele tem 30 anos É nigeriano E é um espetáculo de... Mano, o cara também é da Nigéria, mano É literalmente a Big Edna de outro universo Não tem como Só porque ela é uma colega Não precisa mandar coraçãozinho no seu perfil Você vê homens do meu perfil me mandando coraçãozinho? Não, porque você não limpa Porque não tem... Eu tenho minhas dúvidas em relação ao Asma Por causa dos comentários dessas mulheres Olha só, gente Cheio de coraçãozinho Eu fico pensando Esse homem é realmente quem ele diz que é? Oi Oi Que saudade Também tô com saudade, amor Você tá tão linda hoje Obrigada Você tá bonito Obrigado, querida Mas toma cuidado com a sua franja Novo C da Bom Essa franja vai... Ele? Que porra... Um dia longo, querida Você tá linda Mas tome cuidado com a sua franja E como foi a viagem? Ah... A viagem foi boa Mas sabe Eu tô cansada Obrigada Como você pode ver Eu reservei o aeroporto pra você Tá Meu nome é Larissa Tenho 31 anos E sou de Minas Gerais, Brasil Olha a galera de Minas Representando vocês aqui, hein E aí Você vai comprar flores pra mim? O que você acha de... Vai marcar um encontrinho Eu ir pro Canadá Big Edna está afim de fazer o gol, tá? Ela quer fazer gol Eu adoraria que você viesse pro Canadá Hum... Jura? Claro que sim Vai dizer que não Vai dizer que não Vai contar pro... Vai contar pro Michael? Vai contar pro Michael Ou vai fazendo a surdina? Eu não sei quanto tempo mais eu posso perder esperando o Michael Se o Michael está começando a desistir do nosso casamento Mano, sabe o que vai ser foda? Se eles acompanharem o Michael lá na Nigéria E a gente vê que ele não tem outra Tipo, ele só... Sei lá Tá focado resolvendo outras coisas Eu não quero perder as oportunidades Que podem estar aparecendo Principalmente se o Michael estiver se distanciando Nossa, o foda é que eles já casaram Nossa, mó trampo Tchau Te amo Caralho O cara lançou um te amo, chefe O cara lançou um te aminho Como quem não quer nada Puta que pariu É foda Tu parece que tá cansado Tá com soninho A minha cara já é de cansado Sou idiota Eu sou empresário do setor de maconha medicinal Plantando e provendo Eu sou empresário no ramo de maconha medicinal? É Vou pegar umas coisinhas, tá? Maconha É lá que é uma bolsa Chanel Que custa quase 10 mil dólares 10 mil dólares Eu tentei ligar e ela... Ela apagou meu telefone BUS Como assim ela apagou o telefone dele? Isso é uma hacker? Não entendo como ela pode fazer isso Ela tem o meu ID e a minha senha Gente, isso é possível? Eu acho que eu não fiz nada pra merecer que ela me trate como ela tá me tratando Na verdade, ela me mandou um e-mail dizendo que eu cancelei seu voo E será que ela cancelou só porque ela não ganhou a bolsa? Não, acho que não é isso, né? Olha a carinha dele, mano Ah, tô com pena do Jorge Vai pegar o violão? Eu fui criado na campanha Em rancho de barro e capim Por isso é que eu canto assim Pra relembrar meu passado Eu me criei arremendado Dormindo pelos garpão Perto de um fogo de chão Os cabelo enfumaçado Quando eu vou baixa Quando eu vou baixa Se você olhasse pra mim Pensaria que sou só uma garotinha normal Fazendo coisas normais de garotinha Com a minha família doida e divertida Mas a verdade é Eu não sou uma garotinha Cara, essa imagem aqui Essa imagem aqui no Twitter Uma mulher de 22 anos Gente Presa no corpo de uma criança de 8 Gente 22 anos desse tamanho Ele diz que o meu rosto é bonito Mas o meu corpo é uma merda Eu tenho muita personalidade Mas eu sou uma merda A voz dela Vamos ver a voz dela real Ok, vamos lá O que é difícil pra quem não tá ligado É o programa dos fakes, né? Do fake da internet Meu passado conhecido como Jaqueline Está de volta Eu roubei as coisas da Jaqueline Ela disse que você roubou Os amigos da Jaqueline Linkwood Tá, então eu ouvi certo Gente, ela é louca mesmo Meu Deus, ela tem problema Aí eu não entrava na casa Ai meu Deus Isso é tão legal Gente, gente Como é que essa menina tá solta Na sociedade Que ela não tá internada Que isso? Tô com medo Tô com medo O que tá acontecendo? Você tá atuando agora? Não, essa sou eu mesma Eu trabalho com crianças Então, é Eles são meus melhores amigos São meus nenenzinhos Ela viu o Hannah Montana errado Quantos anos tinha quando começou isso? Ai, eu tinha 14 anos No ensino fundamental Meu Deus Você usa drogas? É o que? É uma pergunta É uma pergunta bem plausível Tô drogada Eu nunca usei nada na vida Eu sou naturalmente feliz É pior ainda, então Antes de tivesse drogada Eu não quero mudar Eu gosto de ser assim É isso que vai dizer pra polícia? Eu gosto de quem os... Ai, chat Ai, chat Uma agressãozinha física nesse momento Ah, cara Tipo assim É muito complicado, né? Gino? Cadê o gino? Não é gino e gino? Se for ter relações Ah, isso serve pra... E isso Pra lubrificar Lubrificante A palavra já diz, meu irmão Você já colocou canela na língua e... Que isso, cara Ô, louco Sentiu uma quentura? Já, sim Você vai sentir uma quentura Quando passar Ah Entendeu agora? Quer desenhar? Quer testar? Bota o pito pra fora Testa aí agora Testa agora Ah, tá bom É melhor eu levar o outro, então Tá Ela tem a melhor personalidade Engraçada Amorosa Ela é um mulherão da p*** Entendi Mais alguma coisa que você goste? Manga no salada Que isso, ok? Sim Ela tem um rosto lindo Ah, sei Eu sei a personalidade que você tá falando Olhos lindos Aham Rosto, olhos Uma bunda E pra ser sincero É muita areia pro meu caminhão Oi Eu acabei de chegar no restaurante Tá, eu quero entrar com você Tá bom, beleza Gente Medo desse tipo de gente, tá? Medo Ah, eu acabei de pedir peixe com batata frita pra levar E uma cheesecake, certo? Não, ela não vai grilar com a moça ali Não tem como Não, não, não Ela não vai encher o saco com a da moça Impossível Isso aí Tá tudo aqui Não, não, não Com quem você tá falando? Não, isso aqui é não tem como Ah, com a pessoa que tá entregando a minha comida Deixa eu ver Oi, tudo bem? Moça Te preserva Que isso Faz uma terapiazinha Você tem probleminha Pelo amor de Deus Procura uma ajuda Desculpa, qual o seu nome mesmo? É Britney Britney, tá bom Tá, muito obrigado, tá? Ficou puta já Ficou puta Acabou com o dia Acabou com o dia dela Já era O que esse cara vai ouvir agora é brincadeira, tá? Quer ver? Obrigada a você Tchau Ó, ó, ó Por que você ficou falando tanto com ela? Não Fala comigo, Cesar E é muito estressante Uhum Então, antes de sair de casa, eu costumo meditar É normal, né? Uma meditaçãozinha é normal Ah, tranquilo aqui, né? Tech de boa, né? Ah, vamos julgar também, né, rapaziada? O engraçado é ele meditar depois de colocar o capacete, né? Por que ele não medita antes, né? Foi Depois de meditar, eu vou de bicicleta pro trabalho Você exercita, exercício físico Bom, isso aqui, né? Isso aqui tem que ser levado em consideração, ok? Manda quanto? Acho que eu mando por volta de 800 dólares por mês Nossa Ai Ai Ai, como ele é tancinho Ai, como ele é burrinho Meu Deus Como ele gosta de ser feito de otário Nesses anos todos, eu enviei uns 40 mil dólares 40 mil dólares 40 mil dólares Pra uma mina Que Nem se Nem sequer fala o nome dele Nos vídeos que ela manda Salve galerinha Quem fala com vocês é o editor do Gambiarra Passando aqui só pra desejar um feliz ano novo a todos E que 2024 seja um ano de prosperidade para nós Espero que tenham gostado da retrospectiva de 2023 Beijão do Mano Editors e até logo TENESSEE